Em cinco processos, números 48.500, 5.374.2011.78 e 6.11.2011.50. Resultado da audiência pública número 9 de 2012, instituída com vista a colher subsídios da terceira revisão tarifária periódica da CAI-UA, Distribuição de Energia SA, a vigor a partir de 10 de maio de 2012, e a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 2013 a 2016. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Espera abrir ali na tela. Eu vou começar aqui do item 4 já. Conforme detalhado pela SRE, a revisão tarifária da CAI-UA conduzirá ao reposicionamento de 7,56%, com efeito tarifário médio de 7,60% para os consumidores cativos. Na tabela seguida estão os itens de receita. A variação dos encargos setoriais é negativa. Transmissão de energia é positiva, mas não é significativa, 0,67. No entanto, compra de energia tem uma variação positiva de 6,84%, com participação de 49,1% na receita. E essa é a razão pela qual a parcela A tem uma variação positiva de 5,13%. Em relação à parcela B também tem uma variação positiva de 1,59%, de maneira que o reposicionamento econômico é de 7,56% com os financeiros de 2,11%. Vai para 9,67% e com a retirada dos financeiros do ano anterior, chega a seu efeito médio de 7,60%. O efeito médio vai ser distribuído para cada grupo de consumo, conforme apresentado no quadro abaixo. A maior variação positiva é para o consumidor B2, 15,09%, e a maior negativa é para o consumidor A2, menos 13,35%. Fator X, o XPD era para a produtividade 1,47% e o XT não teve trajetória. Parcela B, tem os valores apresentados abaixo, e também a Caio A realizou todos os investimentos a que se propôs fazer no segundo ciclo. Em relação aos custos operacionais, estão aí indicados na tabela A11. Mais uma vez, etapa 1, atualização. Etapa 2, análise de benchmarking. A Caio A está na faixa de eficiência identificada pela SRE, na análise de benchmarking, por isso não tem trajetória. Aqui é uma explicação dos itens 12 e 15 sobre a razão pela qual existe uma variação positiva dos custos operacionais. Aquela que já foi explorada em outras reuniões, é que como os custos operacionais ficaram abaixo, na receita verificada, ao longo dos reajustes do segundo ciclo, eles ficaram abaixo daquilo que se projetou. Agora, com a atualização feita na primeira etapa de cálculo dos custos operacionais para o terceiro ciclo, ela fica a maior do que vinha sendo praticado e por isso a tarifa tem um aumento para que os custos operacionais sejam reposicionados. E esse movimento, ele fica bem ilustrado aqui na tabela do item 15. A trajetória em azul foram os custos operacionais verificados e a trajetória em vermelho são os custos operacionais calculados conforme aquela atualização da primeira etapa de fixação dos custos operacionais. É isso aí, doutor Davi? Estou explicando direitinho, né? Item 17. Muito bonzinho, está aumentando muito o regulatório lá. Pois é, é verdade. Reclamei disso para o Davi, mas ele me deu uma explicação lá, eu me resignei. Não vou falar por aí. Item 17. Tem aí os valores de base de remuneração, na verdade o custo anual de ativos, com valor de base de remuneração, cota de reintegração e remuneração do capital. A remuneração do capital teve redução de 15,9% em comparação ao valor proposto na audiência pública 9 de 2012, o que se atribui primordialmente à fiscalização realizada pela SFF sobre os valores componentes da base de remuneração líquida da CAIOA, que tiveram queda de 12,5%. O efeito da fiscalização também se refletiu na base de remuneração bruta da distribuidora, reduzindo-a em 15,2%, o que, aliado à alteração da cota da taxa de depreciação, que passou de 4,57% para 3,97%, em razão da revisão das vidas úteis feita pela resolução 474 de 2012, a cota de reintegração acabou assumindo o valor, foi sendo reduzida em 35,8%. As anuidades da CAIOA têm o valor apresentado abaixo. Compra de energia, tem aí a tabela constante do item 21, Aqui também tem aquele outro, viu, doutor Romeu? Agora, a Flávia já sabe? Isso são os itens de compra de energia, aquela parte que ela está exposta. Então, a parte da exposição é valorada pela média dos CCARs. Exposição ou sobra, né? Isso. Tá. Bom, aqui, então, tem um valor negativo. Imagino que ela, então, teve sobra, né? E, por isso, liquidou aí, com base no spot. E tem esse valor negativo aí sendo invertido para o consumidor. Dos dados acima, cumpre destacar a diferença entre a tarifa média do mix de energia apresentada na audiência pública, de 118,22%, e a considerada no cálculo definitivo, de 123,65%. As razões são as mesmas, já verificadas no caso da Vale Paranapanema. A tabela aqui do item 23 mostra a variação dos custos de energia em relação aos diversos contratos e também se verifica na Caioá, tal qual na Vale Paranapanema, redução dos contratos de energia resistente e aumento da representatividade dos contratos de energia nova, o que fez com que houvesse uma variação positiva, significativa no custo de compra de energia. Em relação às perdas, elas já estão incorporadas no cálculo de energia requerida. E para o terceiro ciclo propõe-se perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão em 1,14% e perdas técnicas de 6,66%. Abaixo na tabela 28 os custos com a transmissão, 29 os custos com encargos e tributos, depois outras receitas e receita verificada. Componentes financeiros no item 32 assumindo um valor positivo de aproximadamente R$ 5,9 milhões. Caioá também está em inadimplente e nesse caso, como a variação, o reposicionamento conduziria um efeito médio positivo, a revisão não vai ser aplicada até que a situação de inadimplência seja revertida. Conto aos limites de DECFEC, eu vou passar logo lá para a tabela do constante do item 43 que tem lá o verificado no ciclo até o momento as trajetórias e na segunda parte, na parte direita da tabela, os limites propostos. Do exposto e considerando que o conselho dos processos sem tela, voto por homologar os resultados da terceira revisão tarifária periódica da Caioá, mas condicionar sua aplicação à regularização e inadimplência da concessionária. Determinar que até regularização de sinais e inadimplência, a Caioá aplique as mesmas tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2011 constantes dos anexos 2 e 2B da resolução homologatória 1145 de 2011 e aprovar a resolução que fixa os limites dos indicadores de DECFEC. É o voto. Fiquei em discussão. Aquele de outro. Na verdade, aquele limite de 3% que ela está... Na verdade, é a disposição. A disposição é valorada por detalhe negativo. É questão de convenção. A convenção é uma tabela de valor negativo que está em tudo. Ele está sendo valorado pela média do CESFEC e não o objetivo. A empresa... Ele está exposto? Está com subcontratação? Por que é negativo? Vamos ver essa discussão aqui no microfone que a reunião é gravada para permitir a convenção de todos. O rapaz ali tem uma entonação boa acho que deu para gravar. é a questão de convenção, na verdade. Sim? Está com medo? Gente, mas convenção isso é conta, ele não merou, né? Podia convenção. Como é que é? Foi convencionada na tabela de colocar valor negativo ali. É assim, como se ele estivesse exposto. Está precisando, está faltando. Mas, se quiser mudar, a gente muda essa convenção e bota... Tanto que, se observar na tabela, está escrito lá sobra positivo, tem um sinalzinho mais e exposição negativa. Tem um sinal na tabela. Deixa eu ver se eu entendi. Nos dois casos, na verdade, as empresas estão subcontratadas. Tem uma exposição. Aí você está valorando essa energia que não está contratada, que é o critério, está colocando lá como, naquela tabela lá primeira, como outros, a energia que está faltando para atender o mercado dele. É essa a conversão que você está se referindo. Por que você é involuntário? Oi? Não, aí no caso a gente não está falando se é involuntário ou não. No gráfico está aqui, ou disposição involuntária. É, eu não sei. A questão do gráfico, ele está exposto, ele tem menos contrato, ele tem a chance de adquirir em A-1 ainda, mas ele abriu mão num monte de contrato aí, substituiu a energia? Não, ele não abriu mão. Nesse caso da Caioá, são os contratos de energia existentes, que estão vencendo a partir de 2013. Então, é isso. Ele tem que repor isso, esses contratos que estão vencendo, que são os primeiros lá que foram início do primeiro de 2005. E nós estamos valorando essa energia por qual você comentou e eu não gravei? Ela é uma média dos CCRs de 9 existentes, que ele tem, que restou a ele, hoje. É que deixa, eu não estou entendendo. Nem eu. Ele ficou exposto em algum percentual. Esse percentual ele vai adquirindo esse pote. Deixa eu só concluir o raciocínio aqui, doutor Davi, que aí eu esclarei essa dúvida. Ele ficou exposto em um determinado percentual. Ele vai ter que adquirir essa energia no exporte. Não, não é que ele está exposto. É porque, olhando para frente, do ano de revisão tarifária para frente, você considera como mercado o mercado realizado no ano do período de referência, período para trás. Ele tem que ter contrato suficiente para atender esse mesmo mercado. Só que tem contrato de energia velha, CCR de energia existente, que está vencendo no final de 2012. Então, ele tem que recontratar essa energia no leilão a menos um. Só que ainda não houve esse leilão. Então, por isso que ele está exposto. Essa é a discussão que a gente fez com relação à reposição dos contratos. Para esse caso específico, a distribuidora não tinha participado de leilões de energia nova, porque provavelmente porque provavelmente ela estava esperando recontratar essa energia velha com leilões a menos um. Então, esse aí, por isso que dá um efeito diferente aqui, um efeito tarifário. A questão da exposição é valorada com valor negativo, mas é só para demonstração da tabela, porque ele soma. Então, você pega um montante de energia, multiplica pela média do CCR e depois soma na carteira de contratos da distribuidora. Soma não, subtrai, negativo subtrai, mas acaba somando. É só o sinal que é invertido, mas é só para confundir mesmo a diretoria. Então, atingiu o objetivo. Foi bem, foi bem no objetivo. Mas, Davi, como é que valorou média de CCR de energia 9 existente? É, porque assim estabelece o contrato de concessão. O contrato de concessão fala que, no caso de exposição, você tem que pegar todos os contratos de CCR, fazer uma média desses contratos e valorar a exposição por essa média. Média do próprio contrato que ele já tem. Exposição no mercado de curto prazo? Não, não, a exposição do... Ele tem menos contrato do que o mercado. Ah, então o contrato de concessão disciplina essa hipótese e... Está lá na subcláusula do sétimo lá do contrato. E aí, para relembrar lá aquela audiência que o doutor João se referiu que tem uma audiência pública em aberto, lá nós fizemos uma proposição de como substituir essa energia velha que está sendo descontratada. Só para lembrar aquela que ainda não foi decidida, mas lá está como a proposta? o que está proposto lá é porque ocorre um efeito contrário. É considerar que esse contrato de energia velha vai ser substituído pelo mesmo preço. Então é como se a vigência dele não terminasse em 2012, terminasse em 2013, por exemplo. Então ele passa, em vez de valorar pela média do CCAR, você valora pelo próprio valor do contrato. Mas isso só para fins tarifários, para você não aumentar muito o valor da energia que vai ser contemplada na tarifa e depois que ele recontratar essa energia por um preço mais baixo em função do leilão a menos um, você não dá uma CVA negativa muito grande. Pois é, se aquela regra já tivesse sido aprovada, tivesse valendo, nós substituiríamos pelo mesmo valor, não haveria impacto tarifário aqui. É, não haveria. Seria, não, não seria o mesmo valor, seria, em vez de ser 122 e 81, seria 90, 81. Não, o mesmo valor da energia do contrato. do contrato que venceu. Não alteraria. Porque aqui, de certa forma, nós estamos trocando a energia cujo contrato estará vencendo até o final do ano por esse valor médio de 122, alguma coisa, não é isso? É. Então, aqui está havendo um impacto na tarifa por essa substituição. Por essa substituição. Se nós já tivéssemos a sinalização de usar para fins tarifários, aí ele não teria essa exposição, e aí aquele contrato de energia velha para fins do cálculo tarifário, ele não estaria vencendo. Aí, só para compor o mix. Ok? Isso é difícil para explicar, mas... Difícil para explicar, não tão fácil de se convencer. mas eu entendi, porque aqui, só deixar claro, é o seguinte, aqui é como explicou o Davi, para fins tarifários, quer dizer, na verdade, eu estou reconhecendo um determinado valor, e claro que depois ele vai ser substituído e a CVA vai capturar, o valor efetivamente contratado que vier a substituir esse contrato. De ordem prática, é isso que vai acontecer. aqui é só um impacto, um efeito, no caso aqui, está tendo um efeito na tarifa, dado que a regra atual prevê que esse contrato seja, essa energia que falta para atender o mercado, seja, no horizonte do processo tarifário, seja valorado por essa média aqui. do Mixter. Ok, mais algum ponto? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também vou dizer homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da CAIOA distribuição, mas condicionar sua aplicação à regularização da inadimplência funcionária nos termos discriminados no número 34 desse voto, determinar que até a regularização da inadimplência da CAIOA aplique as mesmas tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2011 e aprovar a resolução autorizativa com fixos e limites indicadores de continuidade de DECFEC para os anos de 2013 a 2016 e ser observados por lei.